Daniel Portela, médico-pediatra. Vamos falar sobre sangue nas fezes do bebê. Como saber se de fato é sangue, como testar isso e quando é normal ou não. Antes de começar, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aqui, escreve sua experiência que você está vindo aqui ver esse vídeo. Isso é muito importante para a gente, é um mínimo de feedback que vocês podem fazer para agradecer esse conteúdo e a gente também agradece e mantém esse trabalho contínuo, tá bom? Bem, gente, há sempre uma dúvida, é sangue, não é? Tem uma rajinha, um fiozinho avermelhado nas fezes do meu bebê. Como a gente pode saber se é sangue? Bem, tem um teste que a gente faz, um teste com água oxigenada, eu posso pegar uma água oxigenada lá, 10, 20 volumes, e eu jogo sobre as fezes do bebê, o local principalmente lá onde eu acredito que seja sangue. Se essa raja lá, se esse fiozinho for sangue, o contato com água oxigenada vai borbulhar. Então faz lá bolhas e às vezes até barulhinho, dependendo da quantidade, certo? Isso seria um teste positivo e de fato isso é sangue nas fezes do bebê. E aí, gente? Bem, rajas de sangue, hematoquesia, que é essa eliminação de sangue nas fezes do bebê, se acontecer de maneira muito pontual, eventual, um episódio isolado, a criança não tem nenhum outro tipo de sintoma, aconteceu uma vez ou outras vezes, até uma recidiva muito eventual, isso pode ser normal, a gente pode até ignorar. Agora, se esses episódios começam a recidivar, repetir constantemente, então hoje, amanhã, depois de amanhã, repetindo episódios de sangramento e você já verificou, fez esse teste, isso não é normal. Isso aí tem que ser investigado, uma avaliação com pediatra tem que ser feita, outros sintomas, como é que está o exame físico da criança, a evolução de ganho de peso e tem que ser pensado algumas hipóteses, a alergia à proteína leite de vaca é uma dessas hipóteses, para episódios recorrentes de hematoquesia, de sangramento nas fezes. Então, tem que ser ponderado, não é só ela, tem que ter outros, às vezes um adoecimento agudo, um gastroenterite também pode ter isso. Então, tem que ser ponderado, leva seu filho ao pediatra, porque esses episódios recorrentes não são normais e devem ser investigados e uma conduta específica deve ser tomada aí nessa criança em acompanhamento com o pediatra. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários aí, até agradecendo ou comentando a sua experiência aqui abaixo.